Vamos oferecer o melhor pro Senhor. Aquele livramento, eu sei foi tua mão Aquela porta fechada, eu sei, foi o seu não Aquela noite que eu passei chorando E de manhã eu acordei cantando Tudo isso eu sei, devia estar cuidando Se for necessário, atrasa o horário E muda o relógio, confio em ti Se for pra doer, eu consigo entender Que tudo tem um propósito Só devo agradecer Pelo sim e pelo não Por minha vida, pelo pão Eu não falto, eu não falto, eu não falto Por minha provisão Veja com você Oh, vem, pouco Oh, vem, fácil O seu E? Ele, o meu filho Vem, vem fazer, vem fazer o Teu querer Faz do Teu querer Faz do Teu querer, do Teu querer O meu poder, do Teu querer A Tua glória Acredecer O Teu poder Vem nos encher A Tua glória Vem relatar A Tua graça Vem batizar A Tua glória Vem batizar Levante as mãos Oh Senhor A Tua glória Aleluia Fica a vontade e o Espírito Santo entre nós A Tua glória Trabalha da Tua maneira aqui A Tua glória 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 O que me da, na flores A Tua glória Que me dá lá, no mais Que me dá lá Que me dada a flor Vem fazer Que me dá lá, nós Que me dá lá, no mais Que me dá lá, no suas Oh Vem fazer Do Teu querer Que me dá lá, no tua glória Amém Amém, 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 amém A tua vontade prevalece Ainda que você não queira Ainda que esteja longe da tua missão Ainda que esteja ainda voltando em nós O Senhor te põe hoje Pra fazer diferente Entra, 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 entra Não vejo o fogo Entra, não vejo o fogo Entra, não vejo o fogo do Senhor Amém, 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 amém Amém, amém, amém Amém, ensinando sua a sua glória e a sua presença, doce presença, doce presença, que alimenta, que te sustenta, de uma diventa, doce presença, doce presença, doce presença, que te alimenta, recebe! Todo dia vai ser especial, não há nenhum dia igual na presença dele, não há, é tudo novo, tudo novo, tudo diferente, o que o Senhor tem pra mim e pra ti é maior, o que Ele quer revelar é muito maior, o que Ele quer entregar é maior, vai além do que você consegue ver, se possível, ore mais, se entregue mais, jejue mais, se defame mais, 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 se envolva mais, 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 a identidade é a única, toda oportunidade lançada aqui, filho, se alimenta porque tem mais, se alimenta porque é fresco, é bom, fresco, assim de novo! Tudo novo, 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 não perda o tempo, se aprofunde mesmo, se entregue à mesa, pro Senhor fazer diferente, pro Senhor trabalhar diferente, porque Ele é fiel, porque Ele é maior, ótimo! Ó, vem, levanta as mãos da mão, fiel, assim, toda hora vai receber! Ó, vem, fazer, fecha as mãos agora! Ó, vem, fazer o teu querer, o teu agir, o teu fluir, Mas a causa de Deus será ferida Mas a hora da dor vai te levantar Mas eu te chamava pra te renovar Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei o poder de Deus A igreja levante as suas mãos e segure Segura qualquer través de tudo O Senhor renova a mim primeiro pra me entregar a Deus E assim eu agradeço essa linda oportunidade aqui